O verão já chegou e você não vai querer sair na foto nem no romper do ano novo com aquele óculos velhinho, torto, que não te realça em nada, não é mesmo? Pensando nisso, a Ótica Lagoa preparou um super presente pra você sair, ó, bem nas fotos. Na compra das lentes de grau, você só vai pagar metade do valor da armação. E se disser que viu essa promoção aqui no Tambaú da Gente Noite, ainda vai ganhar um óculos de sol grátis, isso mesmo, aquele óculos bem estiloso pra você curtir o verão, ó, totalmente grátis. Então tá esperando o quê? Pra ver o primeiro sol de 2022 com estilo e proteção. Ligue agora. Ou então faz o seguinte, manda uma mensagem no WhatsApp, o número tá aqui na tela, 987236812. E se preferir, você pode também ir lá no Instagram, arroba Ótica Lagoa, tem ainda o QR Code no canto da tela, que você vê todas as promoções. E se quiser conhecer a loja que fica na, a loja Ótica Lagoa, que fica lá no centro da capital, você pode também, viu? Tá convidado, é na rua Diogo Velho, número 30. Pra você que vem o carro passando pela rodoviária, é só virar à esquerda no final da Avenida Padre Meira. E pra você que já tá aqui no centro da capital, é só pegar a primeira à direita depois do Banco Itaú. Então liga agora, garante essa promoção, que é só até amanhã, viu? Fala pelo WhatsApp ou vai lá no Instagram, tá certo? O Tambaú da Gente fica por aqui. Outras notícias locais às 7 da manhã, no Tambaú da Gente.